Os presentes, né? Os presentes. Vamos tentar na sequência a categoria wellness. Categoria wellness. Essa categoria é a categoria edificada, ok? Vamos convidar as atletas. As atletas das sequências de numeração, por favor. Categoria wellness única. Por favor, no qual das atletas? Número 19. Amanda Oliveira. Da ativa academia. A atleta número 19. A atleta número 20. A atleta número 20. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?